A gente vai falar de Guidelines e Pathways, tá? E vocês daqui a pouco vão entender melhor o que que isso significa, tá certo? Só que a ideia é que vocês, por conta de vocês, consigam entender junto comigo o que que tá envolvido quando a gente fala dessas duas coisas, tá certo? Então, na verdade é por isso que vocês começaram com uma atividade. Nessa atividade, vocês receberam nove fluxogramas. Quer dizer, eu chamei, eu fui bastante generoso, eu fui bastante abrangente quando eu chamei de fluxograma, porque algumas coisas não são fluxograma naquela forma tradicional que vocês estão acostumados. Mas imagine que todos são diagramas de fluxo, né? É um fluxo de coisas, tá? Então, esse é o primeiro, tá? Eu vou dar uma ideia só geral do que que ele é, mas eu quero que vocês depois... O que que vocês vão se preparar pra fazer? Vocês, seria bom se sentassem em duplas ou mais, mas em duplas eu preferia, porque aí vocês debatem. Mas a ideia é que vocês vão tentar comparativamente analisar cada um desses fluxogramas e vocês vão me dizer o seguinte, o que que um diferencia do outro, tá certo? Em termos de... você pode falar em termos de generalidade, você pode falar em termos de aplicação, pra que que ele seria aplicado, você pode falar em termos de foco, né? O que que ele tá focando, método de produção, você pode... Então, basicamente, você vai olhar esses vários fluxogramas e vai me dizer assim, olha, eu acho que esse fluxograma aqui geralmente é uma análise comparativa, né? Vocês podem, inclusive, comparar com outro, com outros, né? Ah, esse aqui é, sei lá, mais específico, esse aqui é mais genérico, esse aqui lida com situações assim, esse aqui são situações assadas, esse aqui serve pro contexto tal, tá? Então vocês vão tentar. Mas eu não quero influenciar muito vocês, porque a ideia é que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, mas a partir do que vocês fizerem como análise desses caras, tá certo? Então, esse primeiro, tá? Eu vou falar em linhas gerais, ele é um... Ele foi publicado em um artigo, né? Inclusive daqueles médicos que vieram aqui, né? O Marcelo, que veio na aula passada, fez parte desse artigo também. E ele... Ele mostra o que eles chamam de um esquema, né? Onde, aqui, se vocês olharem à direita, né? Tem um paciente que está sentindo dor no peito, chest pain, tá? E aí ele vai seguindo a sequência, né? Até o final desse paciente, né? Passa a passo. Então a gente pode imaginar que ele é um fluxo linear de ações, tá? Todo mundo entendeu esse fluxograma? Bom, o fluxograma 2, ele ficou meio... Não ficou muito legível, né? Mas... Bom, eu não sei se vocês conseguem ler alguma coisa aí ou... Hã? Não, né? Não, não consegui não. Não está conseguindo ler, né? Então... É... Deixa eu ver se... Eu vou tentar depois botar aqui na tela pra vocês esse fluxograma. É... Eu vou pegar depois a imagem melhor. Eu vou abrir o artigo onde ele foi aplicado. Eu vou abrir aqui na tela e aí vocês usam o que tem aqui na tela. Porque... Realmente a impressão ficou ruim. É porque... É... Enfim. Eu não consegui pegar a imagem do PDF direito, blá, blá, blá. Bom. É... Mas... Basicamente... Ah, eu acho que eu vou abrir agora o artigo. Porque a gente já vai vendo a partir do artigo. E aí depois eu já deixo o artigo aberto. Certo? Esse é um... É um... É um... Ele foi... Ele foi extraído... Do... Do... Do Open Labyrinth. Tá? Então ele mostra... É... Deixa eu abrir aqui. Virtual Patient. É esse artigo aqui. Ele vai mostrando... Né? Bom, aqui... Dá pra ler um pouco melhor, né? Então... Vocês estão vendo que... É... Você... Começa... Falando... A situação inicial... Né? É... E... E... E aí você vai... Você vai tendo... É... Você lembra do Open Labyrinth, né? Você, por exemplo, tem um cenário inicial. Aí você pode pedir o histórico. Você pode... Aplicar o medicamento. Né? É muito parecido com o que vocês estão fazendo. Mas isso também é um fluxo. Né? E aí vocês podem, por exemplo... Comparar esse com o anterior. E... Pra pensar sobre... O que que ele... Né? Como é que ele se diferencia. Todo mundo... Conseguiu... Entender? Bom... Depois... Tem esse aqui. Tá? Então esse aqui... É um diagrama... Que mostra... É... Como... É... O corpo... Tá certo? Faz equilíbrio... Da pressão sanguínea. Certo? Então... É... Você vai ver aí o volume do sangue. Né? É... Se o volume do sangue... É esse que tá aí pra vocês? É esse mesmo? Aqui. Tá. Então... Ele vai mostrando... Né? É... O volume do... Do sangue. Aí como... Como... O... O rim reage. Né? Aí tem ali... O cara que faz exercício. Que ativa... Ou... Algum centro no cérebro. Que... Aí ele vai mostrando... O papel de cada um. Né? E como esses caras vão... Atuando... No... Na regulagem de... Pressão... Material. Tá vendo? Esse diagrama... Ele tá mostrando... Um... Um diagnóstico... De meningite. Tá? Então... Ele tá mostrando que você começa... É... Olhando... É... É... Algumas características, né? Então... Uma criança jovem... Tem... Ai... Caramba... Até que é o hash... Bom... Tem que ver depois como é que traduz isso. Trouxe o caso, mas... Hã? Tipo uma mancha na pele. É uma mancha na pele? Tem uma mancha na pele. Mas... Mas... Fazinhas na pele, né? Que são uma espécie de... Certo. Então... Estão ficando bons, né? Até gosto vocês. Tô gostando. Tô gostando. Aí... É... Então... É... Aí vem... Ah... Examine se há sinal de meningite ou septicemia. Incluindo choque. E aí ele vai dizer... Olha... Use a lista de sinais e sintomas... No pré-hospital management pathway, né? Não peço aí de... De gerenciamento do pré-hospital. Na página 10. Então você tá imaginando que tem lá um guia, né? Na página 10. Tem lá os sintomas. Tá. É... Aí ele diz assim... Ah... Foi diagnosticado? Sim? Não? Então... Tudo bem? É... Aqui a gente tem mais um. Esse cara aqui... É... Tá fazendo... É... É... Chega... Com... Dor abdominal. Né? E aí... É... Ele vai... É... Ele começa... É... Com a... Assumindo que é... Congestive Heart Failure. Né? E aí depois ele vai tentando... É... 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 Verificar os sinais e sintomas... Para... É... E... Ir... Olhando... Por exemplo... É... O... O... A... A... Quer dizer... Isso é dor abdominal, né? Não é no peito. É no abdominal. Aí a dor também está no... 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 No peito. Então você vai lá para o plano onde você vai testar o angina pectoris. Né? Ah... Depois aí você pode olhar outras... É... Coisas. Está vomitando? Tem diarreia? Tá? Então isso é para fazer um diagnóstico. Né? Bom... Esses seis... Ah... Aqui eu só estou mostrando esse. No nome de vocês tem... Todas as partes. Eu não lembro porque nesse... Sumiram... As minhas outras partes que eu tinha preparado. Ué... Está aqui e não apareceu no... Que estranho. E não apareceu. Olha onde eu dei eu apresentar. Bem... Ó... São várias coisas. Vai até nove aí. Deixa eu ver. Esse aí é frente e verso? Pega aqui, ó. Vai até nove. Ué... Ah... Esse aqui agora apareceu. Sei lá. Foi algum bug do... Então o seis... Ele começa, por exemplo, pensando assim... Ah... Você tem... Tosse. Tá? E aí ele diz de tosse... Para onde que isso me leva? Né? Na verdade... É... É... Uma das... Um dos números que vocês estão vendo aí... É a probabilidade... Tendo tosse... De ele ter bronquite crônica. Tá? Eu não lembro se isso... Isso vai de um a cinco, é isso, Marcos? Você lembra? Eu não lembro... É um a cinco, Francisco, é? Então... Quanto tosse leva bronquite, por exemplo, e segundo o número das pessoas que quebram bronquite... Quantas tosse? Então, de cada... De um a cinco, né? Eu não sei porque eles usaram de um a cinco, mas cinco é máximo, é cem por cento, né? E um é mínimo. É porque se você botasse zero, ele não tinha que aparecer aí, né? Então, não tem zero, porque senão ele nem apareceria no dia a dia. Hã? O primeiro número indica o quê? O primeiro número indica o seguinte... Se a pessoa tem tosse... Quantas pessoas que tem tosse... Tem bronquite crônica. Tá, em cento e trinta pessoas, tem que ir... Dois, tem que ir... Porque tem... A entrada é cento e trinta pessoas. Ah, não... Não, essa... Isso aí... Não, não... Entry significa tosse e leva para cento e trinta possibilidades. Ah, tá. Não está dizendo quantas pessoas foram analisadas. Quer dizer que tem... O dois quer dizer que... É porque imagina uma escala de um a cinco, tá certo? Então, na verdade, tipo, um é vinte por cento, dois é quarenta por cento, três... Por que que eles deram um a cinco? Não me pergunte. Foi a decisão deles lá. Podia dar um percentual. Quarenta por cento das pessoas que tem tosse vão ter bronquite crônica, né? Porque é dois numa escala de um a cinco. Certo? Mas ainda mais que eu sei. Hã? Como ainda mais que eu sei? Porque tem dois, dois, quarenta, mas... Mas é porque você está analisando só um sintoma. Certo? Então, com só um sintoma, você não consegue... A soma não vai dar cem por cento. A mais aqui é para ser menos. Hã? Não sei, é vinte por cento? É que não é só... Eles chamam de evoking strength. Esse primeiro número. Não é bem só uma probabilidade. É um número de pessoas que chegaram... É, talvez. Eu tenho essa certeza de dois, de zero a cinco, de um a cinco, que tosse... É, tem razão. Se fosse percentagem, tinha que ser... Ah, esse aqui está... Esse aqui está... É um número que você poderia, talvez, considerar que para isso se transformar na probabilidade, você teria que fazer uma normalização, algum balanceamento, alguma coisa. Mas é o que o Francisco falou. Um é pouco, dois é... É, exato, cinco é o máximo. Ah, tá certo. E o segundo número? E o segundo número? Vai ser um número assim, uma vez que ele tem bronquite, bronquite... Eu tenho quase certeza que ele vai ter tosse. O cinco quer dizer que é o máximo. A ideia é que aquele sintoma está presente na dor. É analisar o contrário. É você olhar o reverso. Das pessoas que têm bronquite, quantas têm tosse? Mas nem todo mundo que tem tosse, eu já posso direto dizer que ele tem bronquite, eu não sei. Mas se é mais baixa... Mas eu deveria ser cinco em todas, que a tosse leva para isso? Não. Não. Eu estou confuso demais. Não, não, não. Olha só. O segundo número indica a probabilidade daquele caso de tosse. Mas tosse leva para todos, então todos devem ter tosse, né? Não. Não porque nem sempre, né? Tosse, assim, o que ele está dizendo é o seguinte. Se você está tossindo, você tem uma chance não máxima, vamos dizer assim, de ter bronquial asma. Certo? Eu entendi. Mas nem todo mundo que tem bronquial asma tem tosse. Não, mas eu estou olhando a caixa da direita, né? Esse segundo número indica se eu tenho aquele na caixa da direita. Quantas desses daí, qual é a chance de ele ter o da esquerda? Então, mas tosse levar para eles? Mas tosse levar para eles numa certa probabilidade, numa certa chance. Não é sempre que a tosse leva. Como a tosse nem sempre leva, ele tem uma certa chance, então você, na volta, você também não vai... Não necessariamente você tem todos os casos. Tem todos. Certo? Todo mundo entendeu aí, esses caras aí? Aqui é um exemplo quando você tem dois... Quando você combina dois sintomas, tá certo? É um achado, é. Quando você faz um exame, né? Tudo bem? SET. Bom, o SET a gente tem uma rede Bayesiana, na verdade. Tá certo? Ela é um pouco diferente. Como é que você avalia a rede, certo? Bom, deixa eu me lembrar aqui. Que essa representação... O Marcos é bom para explicar isso. Explica aí, Marcos. A representação dessa rede Bayesiana aqui. Vamos lá. O cara visitou a Ásia. Eu acho que 1% de quem visitou a Ásia, é isso? Das pessoas que a gente analisou, 1% de quem visitou a Ásia teve tuberculose, é isso? Eu não sei se é isso. É porque, na verdade, o problema aqui é que a probabilidade está no nó e não na transição, né? É, acho que é o apriorio, ó. Quem visita a Ásia, 1% visita a Ásia, 99% não visita a Ásia. Ah, certo. Tem tuberculose. Certo. Todos os apriorios não... Tuberculose, tá. É, 1% tem tuberculose, 99% não tem, né? E aí... Acho que... Acho que... Se tem tuberculose, 1% é para a Ásia e 99% não foi. Não tem nada. Porque... Você analisa... O nó anterior é uma premissa que segue. Hã? Esse nó que está a Ásia é uma premissa para tuberculose. Então, tipo, 1%, 1.4% de tuberculose e esse 1.4%, 99% foi para a Ásia. 99% não foi para a Ásia. Não foi para a Ásia. Não foi para a Ásia, 1% foi para a Ásia. É, pelo menos dos dados iniciais, né? Não sei como ele montou essa rede. É. Então, tipo, tuberculose ou câncer aí, né? Desses que são verdade, 1.4% de tuberculose aí. É, eu trouxe a figura. Na época que eu li, eu entendi essa... É que essa anotação... É, eu estou entendendo o que você está falando. A questão é... Dos que têm tuberculose... Eu não sei se é isso, ou... Eu não sei se é isso. Agora eu estou pensando, ou se essa rede apenas está mostrando as probabilidades, para a partir delas, depois, tentar montar... Montar a rede mesmo de... Você vai calcular as probabilidades, né? Mas eu estou imaginando o seguinte. Suponho o seguinte. Das pessoas que visitaram a Ásia... Vamos lá. Vamos supor que eu peguei uma certa população, né? Primeiro eu vou tentar fazer associações. Das pessoas que visitaram a Ásia, algumas tiveram câncer. Então eu conecto visitar a Ásia com câncer. Vamos supor. Tá certo? Das pessoas que fumam... Algumas tiveram... Bromkittin... E algumas tiveram câncer. Certo? E aí eu vou fazendo as conexões. Aí depois... Eu defino em cada nós probabilidades. Das pessoas que fumam, eu tenho 50% que fuma e tem 50% que não fuma. E eu estou imaginando que depois, a partir disso, eu vou montar... Eu vou tentar montar as probabilidades de transição. Mas, bom... Não é tão importante entender como interpretar isso agora. Depois eu trago isso para vocês. O mais importante agora é vocês entenderem o que... A que se propõe esse diagrama, né? Então ele tem um propósito semelhante ao anterior, que é tentar estabelecer como os fatores que estão aí presentes se influenciam em alcançar um certo estado, que é, por exemplo, ter tuberculose, ter câncer, etc. Amém? É porque, assim, eu acho que cada nós está na probabilidade do meu, da priori, da distribuição, porque a resumência, ela tem que ter distribuição de probabilidade, né? Você calcula a dependência do nosso passado. Então, eu digo, tem a probabilidade do câncer, né? Mas, aí, eu posso, meu, que inferir se essa probabilidade aumenta, seguindo, subindo na árvore, né? E, por exemplo, se tem tuberculose ou desiduado, você usa essas probabilidades do nó em si para calcular a probabilidade do conjunto. O nó anterior, ele dá informação um pouco subsequente. Uma informação? É, mais ou menos. Então, a tuberculose ou câncer ali, né? Seis, 6,48% tem tuberculose ou câncer. Desses aí, você vai marcar no passado ali, por exemplo. Aquele conjunto de pessoas ali, 1,4% apresenta tuberculose. E 1% visitou a área, por exemplo. Você pode ir subindo, pegando as informações. É, você vai pegando, é, 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 certo. É, entendi o que vocês estão falando. Vocês vão analisando a probabilidade do grupo que me levou a esse estado, né? Por exemplo, eu vou olhar assim. É, do meu grupo, 5,5% tem câncer no pulmão e 94,5% não tem câncer no pulmão. Desse grupo, aí eu subo para ver quem é que fumava, né? Metade fumava e metade não fumava. Fumar não ajuda muito aí. Né? Fumar não é isso. Fumar não é isso. Fumar, basicamente, fumar ainda. Fumar, na verdade, ajuda. Porque se você pegasse um grupo de pessoas só que não fumam e comparar, você vai ver se houve aumento da chance de ter... Nessa rede. Não, nessa... Nessa rede, aquele nó, você pode remover ele. Aquele nó de fumava. Você pode remover ele. Pode ficar jogando a moeda ali. Não sei. Não, acho que não. Não porque ele tenha... É. É o que eu tenho aqui. É o que eu tenho aqui. É o que eu tenho aqui. A probabilidade de você ter um câncer no pulmão é 5,5, certo? Isso é o meu papel. É a probabilidade de você ter informação nenhuma. De nada. Você sabe que você olha sem definir, distribuir grupo nenhum. 5,5,5 tem câncer no pulmão. 94,5 não tem. Aí, por exemplo, quando você me pergunta, essa pessoa fumava, a partir disso você não pode restringir. Aí você tem a transferência lá da rede, por exemplo, que é a probabilidade dela condicionada ao pai. Assim, dado que a pessoa fumava, qual a probabilidade atual dela ter uma questão de fumar? Você vê que aumenta. Essas probabilidades de cada nó são de delas muito intrínseca do nó. O processo de diferença da probabilidade conjunta é que você vai pegando a estrutura. Você vê que, para saber se você tem um pulmão ou câncer, você precisa saber a probabilidade condicionada. Se ela tem tuberculose, né? E é condicionada do câncer. Faz tempo que eu fiz três anos, mas, pelo que eu me lembro, eu aguento a diferença. Se nós, na meia-rede, quem remove a rede. Eu quero uma rede que eu consiga caminhar, não quero mais porra de nós. Eu meia-rede, mas aí é em causa das constituições, né? É, culpa da rede. Você quer reduzir... Aquele não é saída. Aquele não é saída. Um smoking. Mas, às vezes, por exemplo, se pode ser um droga do conhecimento médico, né? O médico já tem aquela instituição, mas se você fuma, é uma pessoa que todo mundo sabe, se você fuma, você tem uma probabilidade, você tem um pulmão, né? Aí, quando você... Aí, me liga. Smoking? Ah, você tem um pulmão. Aí, o profite, ah, mesmo, é um pulmão, talvez, mas... Aí, o pessoal do ritmo, ele tem um pulmão. Os estudos, o pessoal do tipo de atrizado, mas tem várias técnicas. É, tem várias. É, mas será que isso também não tem a ver com o seguinte? Se, em média, as pessoas, em geral, metade fuma e metade não fuma, fuma, isso não afetaria a minha rede peisiana, certo? Meia lei não, não afetaria. Mas se, em média, se você pegar as pessoas, se você pegar as pessoas em geral, tá certo? E as pessoas em geral, 10% fuma e 90% não fuma, tá certo? Mas no meu hospital, as pessoas que chegam para ser atendidas, metade fuma e metade não fuma, porque tem mais chances de eu ter aquilo ali. Talvez isso não afete a inferência que eu vou fazer, ou eu posso remover o nó, etc. Mas é importante, essa informação, de qualquer maneira, ela é importante eu ter. Na hora que eu for construir a rede para fazer as inferências, isso pode desaparecer. Mas a informação de que no meu universo, 50% fuma e 50% não fuma, pode ser uma informação que deixa claro que o meu universo é desse jeito, né? É um pouco... Acho que o exemplo ali está nesse próprio dispineia, né? Porque você tem a testada ali do lado, você vê que no gráfico você vê que dispineia, ela é meio que condicionada, tuberculose, câncer, ou câncer, né? Tem uma setinha ligando e tem a croquite. Aí depois ele vai mostrando, ó, se tem tuberculose ou câncer verdadeira e croquite presente, aí ele mostra o dispineia, viu, que é a probabilidade atualizada, né? Presente, 90%, faltante, 0.10, né? Que é, tipo, é o que eu estava falando, que dentro do nó ele... Ele tem uma probabilidade independente do universo do que você está falando. Mas quando você olha a rede, você tem as condições, né? O que é que condiciona aquela coisa aparecer? Você pode atualizar as probabilidades. No caso, você tem tuberculose ou câncer, ele tem glútex presente. Você tem dispineia, é 90% de chance. E você não ter, é 10%. Aí depois ele vai... Você tem câncer... Tá, então essa tabela aqui embaixo, são as probabilidades de ter ou não ter, a depender das condições que você tem anteriores, né? É, eu acho que aquele esboque, ele ficou, talvez, perfeito para alguém da saúde, e o cara bateu o PEC, não. O mais importante, então, desde esse negócio aí... Não, não, se você olhar a tabela embaixo, ele não mostra o smoking também. Mas é porque ele está pegando só exatamente o anterior. Tá. Não, eu estou entendendo, mas eu estou entendendo o ponto dele também. O que eu estou dizendo é o seguinte, uma coisa é o que você registra como informação no sistema. É o que eu estou registrando. Outra coisa é, porque, por exemplo, suponha que depois eu quisesse atualizar essa rede, né? Ou aprender, fazer essa rede aprender. Aí eu vou novamente coletando informações de smoking e os percentuais mudam. É, eu acho que por isso. Aí a rede muda. O que é importante, embora os dados não mostrem, mas eles sabem, definitivamente, que aquilo é importante, então deixa aí que em algum momento vai mudar. Não, exatamente, porque, de certa maneira, também essa rede, ela está registrando o que você tem que olhar. Porque, na verdade, são infinitas coisas que você pode olhar, né? E você decidiu que você quer olhar essas, né? E aí, de repente, com o tempo, você pode ir atualizando e você vai vendo como a tua rede, ela vai se... É, exatamente. Você lembra quando o Marcelo falou lá que toda vez que os caras fazem evidence-based medicine, eles têm aquela probabilidade a priori, né? Para dizer assim, das pessoas que chegaram na minha emergência, 10% tinham infarto. E é nesse universo que eu estou estudando, né? Então, entender esse princípio da probabilidade é importante, né? Tá? Eu acho que para a interpretação que a gente quer fazer, talvez não seja o melhor do que a gente falou. Por exemplo, poderia ter um smoke, por exemplo, lá no câncer, dado que fuma e dado que não fuma, mas assim, a gente está supondo as coisas a partir do aprior, né? Se tivesse uma árvore que falasse, essa é a probabilidade. Não, pode ser, pode ser. Mas eu estou deixando assim, porque a ideia é que vocês comparem com o anterior. Seria uma explosão de coisas, mas para a gente, pelo menos, pensar que ah, é que 30% aumentou, diminuiu. Eu gosto de estar falando, é a decisão, né? É isso. É, não, sim. Não, não é a decisão, é só a gente para a gente pensar. Mas a gente, no formalismo, é bem mais... É porque... Mas eu não estou querendo agora que vocês comparem formalismos. Não, eu estou dizendo para ele que você poderia pegar a árvore dali. Uma floresta, na verdade. Dado a rede, consegue pegar o projeto. Sim. Se você quiser, né? Concordo. Bom, vamos lá. No fluxograma 7, eu estou provocando vocês a pensar que as coisas são diferentes de propósito. Algumas são mais semelhantes, algumas são diferentes, algumas a diferença é pequena, algumas a diferença é muito grande. Tá? Esse caso aí, o que vocês vão analisar é... É o que eles chamam de Clinical Guideline. Então, vocês já ouviram falar de Mechanical Ventilation, né? Então, Mechanical Ventilation é aquele aparelho que você põe lá para... Para a pessoa que está na UTI, por exemplo, que ela... Você põe uma máscara, ou então você põe um tubo, né? Que entra pela garganta da pessoa, né? E o aparelho, ele vai meio que fazer o papel do pulmão, né? Assim, vai jogar lá para dentro. E existe uma sequência de ações que você tem que ir tomando, né? Para ir ajustando esse negócio, né? Então, você vai fazer algumas avaliações, vocês não precisam entender o que são essas siglas aí, tá? Mas aí, você vai imaginando que você tem uma... Tem duas condições, como ele está falando. Uma condição de que você vai decidir que você não vai, que você encerra. A outra condição que indica que você vai descer no nível e vai aplicar aquilo ali, né? Então, aqui... E aí, por exemplo, sei lá, se o FIO2 for igual a 40 e o PIP for igual a 20, tá certo? Então, significa que ele está... Ele está ok para entrar nessa... Nesse bloco que está abaixo. Então, o bloco que está abaixo explode... É como se fossem subrotinas, tá certo? Esse bloco que está abaixo explode o que está entre as setas, tá certo? que são as procedures, tudo bem? E o que se espera é que o FIO2 fique... É... Se mantém igual a 40, tá? E aí, você tem os procedimentos, né? O que você tem que fazer e... E... Nesses casos aqui, vocês vão ver que, por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem três opções pontilhadas, né? É... E cada uma delas vai ter um critério para você entrar nela e fazer o que está... o que está estabelecido aí, tá certo? Então, isso é... É um... Como é que se diz? E aí, você tem a linha reta, esqueci, ela significa que é em sequência. Você vai fazer o inicial, depois você vai fazer o controle de ventilação. E linha pontilhada significa que você vai fazer em paralelo, tá certo? É... Bom, mas o mais importante para vocês entenderem aí é que isso é uma espécie de... Isso, inclusive, é feito... Pode ser controlado no computador. É uma espécie de guia de sequência que você vai fazer. E testa isso. Vai. Se for assim, faz assim. Se for desse jeito, vai assim. Aumenta isso, tá? Porque essas máquinas, por exemplo, que você controla a ventilação, elas têm umas coisas muito bem definidas. Ah, sei lá, isso aqui está baixo, então aumenta tal coisa, tá? E aí você vai controlando a pessoa. Esse é o fluxograma 8? É o 8? Tem mais um ainda? É o 9. Ah, esse é o 9. Está escrito errado. É o 7, 7. O 7, 7. Então esse é o 8, né? Esse aqui é o 8. E esse é o 9. Tá? Então esse 9 é um fluxograma de... Vocês estão vendo de atendimento, né? O cara chega no... O cara chega no hospital, né? Ah, não, não é no hospital. Isso aqui é... Você vai atender no... Sei lá. Na rua ou no local do acidente, né? Aí você vai ver se a cena... Se o lugar é seguro. Tá certo? Se não for seguro, você vai... É... Eliminar os... Os potenciais riscos, né? Depois que você... Eliminar os potenciais riscos, você vai fazer uma avaliação do paciente. Tudo bem? Aí, depois que você... Avaliou o paciente... Vocês conseguem ler ainda o de vocês? Conseguem, né? Tudo bem? Aí você vai fazendo o... O... O processo. Tá certo? Que tem os passos pra você ir seguindo nesse caso. Tudo bem? Então, agora, a ideia é que vocês façam uma análise... Como eu falei, uma análise comparativa desses casos. Por quê? Porque isso vai ser a matéria que eu vou usar pra explicar pra vocês hoje o papel do que a gente chama de Guidelines Pathways. Então, pra vocês entenderem que papel que eles cumprem, como é que eles funcionam, vocês precisam, primeiro, dar uma olhada nesses caras, entender profundamente o que eles estão tentando fazer e a gente vai tentar junto montar isso aqui. Tá certo? Beleza? Então, prega fogo aí. Eu vou dar um tempo pra vocês fazerem isso. Façam isso em duplas e daqui a pouco a gente volta pra... E aí, Obrigado.